Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize e Decore e o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Hora de Receber. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o serviço americano. O serviço americano, pessoal, é aquele que a gente prepara quando não temos lugares à mesa para todos os convidados ou quando não queremos servir a brasileira, colocando os alimentos no centro da mesa. Então o que nós fazemos? A gente monta um self-service igual nos restaurantes para os nossos convidados se servirem e depois cada um pode procurar um lugar confortável para comer ou você pode deixar na mesa posta quando você tem a quantidade de lugar certinho para os seus convidados. Então pessoal, eu preparei uma mesa de um buffet bem completo com um cardápio bem bacana para você poder adaptar na sua casa de acordo com a sua recepção. Espero que vocês gostem e continuem assistindo a nossa série. Vou deixar os vídeos que já foram lançados aqui no box de informações. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Bom pessoal, e assim ficou a nossa mesa com serviço americana. Espero que vocês tenham gostado, que possam se inspirar. Aqui, gente, tem tudo uma ordem cronológica. Eu coloquei os pratos e o seu convidado vai passar por todas as áreas no serviço americano. Aqui eu sugiro uma salada com um molho que você acha que combine, que seja do gosto dos seus convidados. Aqui também fica legal umas nozes picadas para colocar na salada. Você pode colocar uma pimentinha ou um outro molho. Fica bem bacana! Nessa travessa eu sugiro uma salada de macarrão fria. Aquela salada de macarrão fria cai super bem, gente. Com macarrão parafuso ou com espaguete. Você pode também colocar espaguete de abobrinha, espaguete de cenoura. Fica uma delícia! Aqui, pessoal, eu já sugiro você colocar as carnes. Essas bachelas de cerâmica ou de porcelana são maravilhosas para esse tipo de serviço. Recomendo muito! Eu tenho de três tamanhos. E aqui eu pensei em colocar dois tipos de carne. Uma vermelha e uma branca. Você pode servir aqui um filé e talvez aqui um peixe. Vai ficar bem bacana. E aqui desse outro lado, pessoal, pois o seu convidado contorna toda a mesa. Aqui eu já pensei em deixar os complementos. Que pode ser um arroz e uma farofa. Ou umas batatinhas grelhadas e a farofa. Fica maravilhoso! Acho que é uma ótima opção de cardápio. E olha só, pessoal, tudo faz sentido. Pois os garfos e as facas, já os guardanapos, ficam perto dos pratos. E olha só, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri